Paz do Senhor, queridos! No vídeo de hoje eu trouxe como sugestão um hand spinner. Vamos transformar o brinquedo em recurso visual de pregação. Vamos ensinar as crianças sobre a trindade, sobre pai, filho e Espírito Santo usando o brinquedo hand spinner. É bem barato, super popular, as crianças amam. Creio que todas as crianças têm um hand spinner em casa. Mas antes de ensinar, antes de mostrar para vocês, antes de falar um pouquinho sobre o recurso, eu quero mostrar outros formatos. Tem esse formato aqui, que não é um formato de três pontas, então não tem como utilizá-lo como recurso visual de pregação. Tem esse aqui que é uma borboleta, tem quatro pontas, então também não tem como ser utilizado como recurso visual de pregação. Tem que ser esse aqui, que tem as três pontas. Por que eu estou mostrando os outros? Recentemente eu andei recebendo uns boatos de que tinha o formato do bode, que era do inferno, que era do diabo. Gente, desculpe o peso da palavra, mas não sejamos ridículos. Onde é que está escrito isso? Que fundamento tem isso? Por favor, então, nós somos cristãos, somos pessoas inteligentes, somos pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Não vamos pagar esse mico, ficar falando essas besteiras e ficar compartilhando esse tipo de informação que não tem fundamento nenhum. Me poupe. Então, esse aqui de três pontas é o ideal para que nós possamos usar como recurso visual. Por quê? Podemos explicar para a criança que é pai, filho e Espírito Santo. É um brinquedo só. É um só Deus. Porém, as três pessoas em Deus. Pai, filho e Espírito Santo. Então, ó. As crianças têm um brinquedo que é um só. É um só brinquedo. Porém, um brinquedo que tem três pontas que fazem com que ele funcione. Então, é fácil de ensinar para as crianças. Elas entenderão e terão um brinquedo e nunca mais esquecerão dessa lição. Eu já tenho um esboço de pregação ensinando sobre o Espírito Santo, sobre a importância de termos o Espírito Santo habitando em nós e que nós somos templo do Espírito Santo. Um esboço de pregação infantil ensinando sobre sete símbolos do Espírito Santo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa utilizar. E para que essa pregação fique mais interessante, use o Hand Spinner para que suas crianças possam entender sobre as três pessoas, sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Gostaria, antes de encerrar esse vídeo, deixar um pequeno alerta sobre o perigo de colocar isso aqui na mão de bebê. O dedo do bebê cabe aqui dentro e pode ficar preso. Então, não é um brinquedo indicado para bebês. Mas o meu filho de quatro anos, o dedo dele já não cabe aqui dentro. Então, cuidado com os bebês. Isso aqui é um recurso visual, é um brinquedo para crianças grandes. A aula fica super legal ensinando com o Hand Spinner. As crianças amam e eu tenho certeza que elas nunca mais esquecerão e elas poderão ensinar aos coleguinhas da escola sobre Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade em uma só, através do Hand Spinner. Então, tias, vamos aproveitar aí a modernidade para que nós possamos ensinar, para que nós possamos, a cada dia a mais, alcançar crianças para Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo da Tia Kelly. Paz.